Te olhei, você me olhou Agora é minha amiga, acredita Nunca acreditei, amor, à primeira vista Até você aparecer do nada E adivinhar minha cachaça com seu beijo de batom Até você aparecer do nada E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria Troquei o bar, agora é só sorreteria Sou eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Parapá Até você aparecer do nada E adivinhar minha cachaça com seu beijo de batom Até você aparecer do nada E quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria Troquei o bar, agora é só sorreteria Sou eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família E quem me viu, se visse hoje, não acredita Então eu vou te ver, eu vou te ver Eu vou te ver, eu vou te ver E eu vou te ver Obrigado.